E aí, eu sei que você, como vai? Tudo jóia? Vou falar uma coisa, tem muito homem aqui, hein? Só homem nessa coisa. E todos lindos de morrer. Você não acha que a gente tem que quebrar esse mito de que homem tem que ser bonito e ser mais macho do que bonito? Você acha? Qual a coisa mais macha, ogra, que a gente pode fazer agora? Sei lá, um arroto, potucar o nariz, dar uma coçada, uma escarrada. Podia cuspir na sua cara. Panta. Tem. Minha vez, posso ir? Não. Não? Deixa eu evitar você aí. Nós estamos com um catarro do Paulinho Vilhena aqui. Muito gostoso. Eu vou limpar aqui, tá uma p***.